Fala, pessoal! Vamos a ir a mais um exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica de Watanabe. Capítulo 8, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Determine uma equação da superfície esférica que tem centro na reta y igual a 2x menos 3, z igual a x menos 1 e que passa pelos pontos a igual a 3, 6 menos 1 e b igual a 5, 0 e 7. Bom, o objetivo do exercício é determinar a equação da superfície esférica. Então, primeiro vamos falar sobre essa equação. A equação da superfície esférica é dada por x menos 1x do centro ao quadrado mais 1y menos 1y do centro ao quadrado mais z menos o z do centro ao quadrado igual a 1 raio ao quadrado. Então, para descrever essa equação da superfície esférica, a gente precisa descobrir as coordenadas do centro da esfera e o seu raio. Então, as coordenadas do centro da esfera, nesse nosso caso aqui, é xp, yc, zc e o raio da esfera, que é o raio R. Aí, o que ele nos dá? Ele diz que a esfera tem centro na reta, que é essa reta aqui. Então, o que acontece? Está vendo que o y depende de x e o z depende de x? Então, primeiramente, a gente vai fazer com que esse centro aqui seja um valor genérico dependendo de x. Vou fazer a representação aqui do que está acontecendo para facilitar o entendimento de vocês. Então, digamos que aqui é uma reta, que é essa reta que ele deu aqui, que eu posso chamar de reta R. Então, a reta R. E aqui, nessa reta, vai passar aí a condição da esfera. Então, eu vou desenhar a esfera aqui para facilitar a visualização para vocês. Aí tem a superfície e fecha. Então, aqui no centro da reta, aqui no centro da esfera passa a reta e é onde está o centro da esfera. Como que a gente pode escrever? Um ponto qualquer da reta vai ser um x, um y e um z. Ou seja, esse centro pode ser descrito como sendo x, quem é y? Y, a gente usa essa equação aqui, que é 2x menos 3. E para z, a gente tem que é x menos 1. Então, o centro depende de uma única variável agora, que é o x. E aí, ele dá mais condições. Ele diz que a superfície esfera passa por dois pontos, um ponto A e um ponto B. Então, eu venho aqui e ponho um ponto A, qualquer lugar, não precisa ser exatamente, só representação. E vou colocar outro ponto aqui, que é o ponto B. O que eu tenho de informação? A distância do centro daqui até qualquer ponto da superfície é o mesmo valor. ou seja, a distância é exatamente o raio da esfera. Então, o que eu posso criar? De C até A, eu tenho um vetor. De C até B, eu tenho outro vetor. E o que eles têm em comum? É que o módulo deles são iguais, que é igual ao raio. Eu posso escrever assim, que o vetor C A em módulo é igual ao módulo do vetor C B, que é exatamente igual ao raio. Para facilitar, o módulo é a raiz quadrada de todas as coordenadas ao quadrado. Então, aqui eu posso elevar todo mundo ao quadrado para facilitar a equação. Então, quem é o módulo C A ao quadrado? Primeiro, eu tenho que criar o vetor C A. Então, vamos lá. Quem é o vetor C A? O vetor C A é o ponto A menos o ponto C. O ponto A tem coordenadas de 3, 6 e menos 1. menos o ponto A, ou o ponto C, tem coordenadas de x, 2x, menos 3 e x menos 1. Então, vamos ter aí que o vetor C A vai ser igual a 3 menos x, 3 menos x da primeira coordenada. Aqui a gente tem 6 menos 2x menos 3. O 2x vai ficar negativo, menos 2x, e o 6 com menos, menos 3, fica mais 9. Aqui a gente tem menos 1, menos x, menos 1. O x fica negativo, menos x. Menos 1 com menos, menos 1, aqui vai ficar mais. Então, menos 1 com mais 1, corta. Então, esse é o vetor C A. Agora, vamos aí determinar o vetor C B. O vetor C B vai ser igual ao ponto final, que é B, menos o ponto inicial, que é C. O ponto B é dado por 5, 0 e 7, menos o ponto C, que é 2, ou é x, 2x menos 3 e x menos 1. Então, temos aí que o vetor C B vai ser igual a, na primeira coordenada, 5 menos x, 5 menos x, aí, 0 menos 2x menos 3, então, vai ficar menos 2x mais 3, 7 menos x menos 1. Então, vai ficar menos x e 7 menos menos 1, fica mais 8. Então, temos aí C A e C B. Agora, a gente pode desenvolver essa equação. Então, quem vai ser aí? O módulo ao quadrado, são as componentes ao quadrado. Então, vamos ficar assim, 3 menos x, que é a primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente, menos 2x mais 9 ao quadrado, mais menos x ao quadrado. Se eu quisesse um módulo, eu tirava a raiz quadrada dele, mas eu quero ao quadrado, então, não preciso colocar a raiz. Isso é igual ao módulo de C B ao quadrado. Então, eu pego as coordenadas de C B, que é 5 menos x ao quadrado, menos 2x mais 3, então, menos 2x mais 3 ao quadrado, mais menos x mais 8 ao quadrado. Agora, eu tenho que desenvolver a equação para encontrar aí o valor de x. Então, desenvolvendo a equação, o que a gente vai ter? O quadrado do primeiro, 9, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 6x, mais o segundo ao quadrado, mais x ao quadrado. O primeiro ao quadrado, 4x ao quadrado. Como tem um sinal de menos, fica menos o primeiro vezes o segundo, aí vai ficar 4 vezes 9, 36x mais o segundo ao quadrado, mais 81. E aqui, menos x ao quadrado, fica mais x ao quadrado. Tudo isso igual. Vou continuar o restante aqui embaixo. Então, o quadrado do primeiro, 25. Aí, tem um sinal de menos, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 10x, mais o segundo ao quadrado, mais x ao quadrado. Aqui, o quadrado do primeiro, 4x ao quadrado. Como tem um sinal de menos e 1 de mais, fica menos o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aí a gente vai ter menos 12x. e o quadrado do segundo, mais 9. Aí, aqui a gente vai ter o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Aí, tem um sinal de menos e 1 de mais, então, fica 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos, aí, 16x, mais o segundo quadrado, mais 64. Agora, simplificando, os x ao quadrado, se a gente observar, tem x ao quadrado de um lado, mais x ao quadrado do outro, pode cortar. 4x ao quadrado, aqui é positivo, se eu jogar para o outro lado, fica menos 4x ao quadrado, corta também. E esse x ao quadrado, corta com esse x ao quadrado. Juntando aí, os números, a gente tem o 9, a gente tem aí o 81, a gente teria aí mais 90, aí, a gente tem do outro lado, mais 25, passa para lá, vou escrever aqui, que fica mais fácil de visualizar, então, fica assim, 9, mais 81, aí passa para cá, o menos 25, aí passa para cá, o menos 9, e passa para cá, o menos 64, igual, de x, vou manter o que eu tenho desse lado aqui, o menos 10x, aí eu tenho aqui o menos 12x, e o menos 16x, desse lado eu tenho o menos 6x, menos 36x, que dá menos 42x, passa para o outro lado, mais 42x, tá? Juntando os termos, aqui, vamos ter aí, menos 8, tá? Vai ficar aí, menos 98 com mais 90, e aqui desse lado, vamos ter aí, 4, é, menos 22, é, 22, 38, menos 38, vamos ter aí, 4x, então, disso a gente vai descobrir que o x, é menos 2, ah, então, se eu descobrir o x, agora eu sei, qual é o centro, o centro é x, menos 2, 2 vezes o x, que é menos 2, menos 3, e menos 2, menos 1, ou seja, as coordenadas do centro é, menos 2, aqui fica menos 4, o menos 3, menos 7, e aqui fica menos 2 com menos 1, menos 3, achei as coordenadas do centro, agora falta achar o raio, o raio, eu calculo, eu posso calcular direto o raio quadrado, que é o valor que eu ponho aqui, ou, eu calculo o raio normal, a gente pode calcular o raio quadrado, pegando essa equação aqui, ou esse lado, ou esse daqui, então, eu vou pegar essa daqui, e substituir o x, então, o que vai ser o raio quadrado? é 3 menos menos 2 ao quadrado, aí mais menos 2 vezes menos 2, mais 9 ao quadrado, mais menos menos 2 ao quadrado, então, calculando isso daí, o raio ao quadrado, a gente acha um valor de 198, então, a equação que a gente procura é, x menos, toma cuidado que o menos é da fórmula, e aqui, ficou negativo, então, fica x menos menos 2, aí fecha ao quadrado, mais y menos o yc, que é menos 7 ao quadrado, aí mais z menos, o z do centro, que é menos 3, fecha ao quadrado, igual ao r quadrado, que é 98, então, a gente vai ter aí como resposta, x, aqui vai ficar mais, 2 ao quadrado, aqui também vai dar mais, y mais 7 ao quadrado, aqui vai ficar z, mais também, mais 3 ao quadrado, que é igual a 198, essa é a equação da superfície hispérica, espero que tenham gostado da resolução, e eu vou aguardar você em uma próxima resolução, até mais!